Eu acho que eu escutei um grito de um giga aqui, eu vou conferir pra ver se é um giga adulto mesmo, vamos ver, eu acho que foi por aqui ó, peraí, peraí, deixa eu ver, opa, ah não, isso foi Velociraptor, beleza, vamos dar um grunhido aqui, ver se localizo algo, caraca velho, mó medo, o legal é que eu tô seguindo né, mas de repente a gente caça, imagina, caçar um gigão, ó, ouviram? Vou conferir aqui ó, vou ameaçar, tô nem aí, vou me incomodar esse giga, ali tá ele ó, olha só, ih rapá, é um giga adulto e um sub, pelo que parece, é ali ó, hehehe, ó os dois ali bem de boa, vou tentar pegar o pequeno ali, vamos ver se a gente consegue, vai ser difícil, realmente, morde, morde, aí morde, haha, opa, opa, ficou violento, ficou violento, vou correr daqui, só queria incomodar mesmo, relaxa, é, 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 é brotherage, é, é zoeirinha, haha, cara, que me meaçou, velho, eita, calma que eu tô correndo, tô brincando, relaxa, até parece que eu ia conseguir caçar, ah, de repente sim, na verdade, tá em posição de bote, será que vão querer me caçar? Vou dar mais uma ameaçada, beleza, vou correr pra cá, eu vou chegar aqui e tomar água bem de boa, aí depois eu saio, vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui, mas eu acredito que não, porque esses gigas ficaram gritando e devem ter assustado todo mundo num raio de 50km, no mínimo, ó lá, tá caçando, ó, mas eu acho que vai pegar só um avinha, um orodromeus, é que tem bastante por aqui, caraca, tô com fome, velho, será? Ah, vamos ver, tá ali, ó, mandou amizade pra mim, tá, ô, que isso, ó, manda amizade, fiquei em posição de bote, né, será que tem outro giga por aqui? Não, olha, tá vindo, não, não tá vindo não, caralho, ficou mandando amizade ali em posição de bote, Tá, vamos passar correndo aqui, opa, opa, calma, tá, parei de incomodar, vambora, vamos vazar, eu vou tentar caçar alguns orodromeus aqui e piscitacos, tentar sobreviver à base disso, até conseguir chegar no meu objetivo principal, que é localizar algum Uta ou pelo menos algum outro dinossauro pra eu caçar, que seja tipo de grande porte ou médio porte, não tão grande, né, tipo como um giga, mas sim de médio porte que dê pra gente ficar um tempinho, e pelo menos ali em volta guardando a carcaça, né, tipo um lugar pra gente, espero que sim, vou dar uns gritos às vezes pra ver se eu localizo algum Uta Raptor, porque geralmente tem por aqui mesmo bastante, até por um lugar onde a gente tá indo, que é bastante populoso, no caso, a gente pode encontrar alguma coisa, mas vamos, opa, aqui tem saída? Não, tem não, tem não, beleza, vou subir por aqui e bora, vamos seguir, eu sei que o caminho vai ser longo, mas não dá nada, ó, eita, que medo, os giga tão seguindo, que isso? Eu estou sentindo uma treta! Eu corri um pouquinho aqui, me alimentei até do orodromeus e piscitaco, e também tomei bastante água, ainda bem que a água não desce tanto, eu vou tentar chegar num lago que tem aqui na frente, vamos ver se eu vou conseguir, eu espero que eu consiga, eu só tenho que caçar mais alguma coisa, talvez algum outro Ava, aí que um Ava ia ser melhor, né, na real, peraí, bati a cabeça na pedra aqui, vamos lá, vamos utilizar o nosso faro pra ver se a gente localiza algo, vamos ver, deixa eu ver... Não, tô vendo nada, e beleza, tá, mas... Será que eu dou um grito? Não sei, de repente a gente pode acabar afugentando a nossa refeição. Opa, ouviu um grito pra cá, bora, bora, foi por aqui, ó, mas acho que foi um Ava, perfeito, vamos caçar um Ava mesmo, ó, aqui o Ava, opa, ó, aqui o Ava, vamos pegar, ih, rapá, olha só quem eu encontrei, ó, tá me ameaçando, ó, um Jiguinha, já era, meu amigo Jiguinha, já era, ó, tu me ameaçou, agora fica se fazendo, mordi, já é, aí, ó, pronto, caçei aí um Jiguinha, eu posso não ter caçado aqueles grandões lá, mas, pelo menos, peguei esse pequeno, eu acho que não era da família deles, porque se fosse, ele provavelmente estaria junto lá, então esse aqui era só um Jiguinha aleatório mesmo, aí, pronto, agora tem uma carcaça grande, pelo menos, quase do meu tamanho, e posso me alimentar bem, pronto, muito bom, excelente, e já era, fica bem tranquilão aqui, bem de boa, ele me ameaçou ainda, eu tava, na real, eu tava pensando em deixar ele livre, mas como ele me ameaçou, eu fui pra cima, vou ficar de boa aqui, deitadão, do lado, daqui a pouco a gente, já sai, claro, depois que a gente comer aqui a carcaça do Jiga, a gente vaza, depois a gente fica deitado, tem que achar um lago, aliás, daqui a pouco eu vou precisar, ó, já tá baixando de novo, já está de noite agora, consegui me afastar do local, e bom, vamos ver se a gente consegue localizar algum outro dinossauro por aqui, eu sei que deve ter uns carnos, porque eu escutei, e também alossauros, só eu espero que eles não me vejam, se bem que contra carnos, se não for mais de três, a gente consegue, a gente, ó, luta adulto, aliás, eu também tomei água enquanto tava vindo pra cá, então tá de boa, até nem preciso tomar, vou tomar só um pouquinho aqui, porque desceu, peraí, rapidão, aqui, ó, opa, eu acho que eu tô vendo, deixa eu só olhar aqui, cara, que tem um, dois, tem três carnotauros ali do outro lado, beleza, é que sem a visão noturna é melhor pra mim, mas enfim, tô conseguindo enxergar eles ali, ó, será que eu vou ali incomodar? Vamos ali incomodar? Ou será que não? Estou aqui na frente, ó, ali tem um, aliás, deixa eu passar correndo aqui atrás dele, ó, passando aqui, ó, opa, caraca, nossa, quase me pegou, ó, tá vindo, ó, tá vindo, ó, vou dar uma mordida nele, só pra ele se ligar, opa, ó, ó o cara daqui, ó o cara daqui, ai, haha, vou fugir, ele tá atrás de mim, socorro, haha, caraca, tá vindo a raiva o menino, ó, ó, toma, divrei os dois, haha, valeu, trolei, depois dessa eles até desistiram, foram embora, haha, depois dessa desistiram, velho, que olé, aqui é outra rapida, respect, haha, beleza, depois dessa trolladinha aí, vamos sair pra cá, pro outro lado, eu pretendo, pelo menos, localizar um local mais seguro, se eu não me engano, pra cá tem um, até vou utilizar o meu fire aqui pra localizar, vamos ver, peraí, peraí, é, sabia ali, ó, tem mais um lago, tá, aqui tem esse lago, aqui tem o outro, beleza, vamos chegar naquele ali então, ficar ali de boa, já tô chegando, na real, não é tão longe, parece que é, mas não é, aí, beleza, já tô chegando, aqui na frente, opa, só descer mais um pouco, e pronto, não, é, mais pra frente, achei que era aqui, mas não é, aqui, ó, perfeito, vou até saltar, peraí, não, vou saltar do outro lado, fica em cima dessa pedreta, aqui, ó, foi, consegui, nossa, consegui, pronto, agora sim, haha, o rei da pedra, bom, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se divertindo, eu vou ficar por aqui mesmo, de boa, perambulando pra lá e pra cá, só de boaça, e bom, valeu então, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu likezão e também se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito, grande abraço a todos, não esqueçam de seguir os links que estão na descrição do tópico fixo, valeu, até mais e tchau, fui. Olha só o cara atravessando a água ali, ó, haha, só vou chegar pra incomodar ele de novo, caraca, a gente tá incomodando muito, sério, na moral, eu vou saltar aqui, ó, e tentar ir pro outro lado, peraí, foi, aí, ó, vamos lá, ih, rapaz, eu acho que não vai rolar, não, 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 volta, volta, não vai rolar não, saca, ah, não, ah, eu vou me afogar, velho, não, eu vou me afogar, ah, eu fiquei ali zoado, um alossauro, sei lá, parece ser um halo, acho que é um cerato ou é um halo, não tenho certeza, pelo menos eu ouvi o grito do halo, mas, é, deve ser halo mesmo, aí, pronto, consegui, caraca, achei que ia me afogar agora, haha, valeu, então, haha, fui, haha, Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.